Nós estamos aqui de volta com o meu papai. Ele trocou de roupa. Olha aqui como ele está. Fica de frente para lançar. Olha só que bonito. Cadê o nosso bebezinho? O bebezinho está aqui. Ele está engateando. Que fofinho. Então, o que vamos fazer hoje? Então, a gente hoje vai embora e também a gente vai para o cabeleireiro pintar o cabelo. Eu vou embora pintar o cabelo. Mas eu preciso pintar o cabelo? Ele está bonito. Não, só eu que preciso. Só eu. Eu achei que era eu também, Beatriz. E o Henrique? Cadê ele? O Henrique? Ele está aqui. Ele é uma batatinha. Ele é bonitinho, né? Ele é fofinho. É. Então, eu vou sentar aqui para dirigir. Aí, vocês entram. O Henrique está aí. Vamos, então. Vamos embora, Beatriz. Onde vamos, Beatriz? A gente vai no cabeleireiro só para eu pintar meu cabelo. Depois, a gente vai em outro lugar. O Henrique, ele está aprendendo a falar, né, Beatriz? E a gente vai para a escolinha. Sim, para aprender a falar direito, né? É, a gente vai para essa escolinha que já tem um monte de carro. Então, vamos lá. E eu vou estudar dela também. E o papai, ele vai trabalhar aqui na polícia. Polícia? É, aqui, ó. Vou prender os bandidos? É, é dessa polícia. Aqui é polícia. Vou prender até os vilões. Tá bom. Então, vamos lá. Onde estamos indo? Beatriz? No cabeleireiro só para mim ou pintar. Vocês podem ficar aí se quiserem. Quando você terminar, você me avisa. Tá. E continue falando o que você está fazendo. Senão o pessoal não vai entender. Eu vou pintar meu cabelo de loiro. Ah, outra coisa. Você já pediu para todo mundo dar like? Eu não me dou dar like, gente. Que vai ficar muito... Olha aí, gente. Papai, vem cá para você ver o cabelinho do Rio de Janeiro. Ficou fofinho. Muita pintura. Olha aí o meu. Como é que ficou? Eu vou pintar meu papai. E eu vou pintar a minha unha. Vai? Aham. Que cor você mais gosta? Rosa. E o pessoal, será que cor que eles mais gostam? Você pergunta para eles? Gente, deixe nos comentários qual vocês mais gostam. Que eu só vou trocar de roupa aqui rapidinho. Ok. E essa roupa vai ser muito bonita. Então, vai ser essa daqui. Quer ver? Só vou achar ela aqui. Ela vai ser até que bem fofinha. Então, gente. Então, gente. Eu vou pôr essa calça. E também vou pôr uma saia rosa. Aí fica mais bonito. Aqui, gente. Essa saia fofa. E o rostinho para ficar bem bonitinho. Aqui. Eu vou pôr esse daqui. Eu vou achar ela e vai ficar bem bonito. Mais fofinho. Mas não vai ficar fofo. Vai ficar fofinho. Também eu vou pôr um chapéuzinho na minha cabecinha. Ah, não. Aqui. É a coroa. Então, papai. Vamos? Vamos embora. Vamos embora. Ah, não. Aqui é o lado errado. Já está aqui preparado o carro, gente. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ah, você não entrou, não. Não. Voltarei a limousine. Vai, não. Aí, agora saiu. Então, a gente esqueceu o lugar que a gente vai? É, pode ir para o lugar. O que você quer fazer agora? Então, gente. Ah, eu estou no ar. A gente vai para casa e vai ficar só um pouquinho lá. Depois, a gente vai para... Ah! Volta. O que aconteceu? O que aconteceu? O que você viu? O que é isso? Uma boneca? Pode sair do carro. Quem? Fala o que é, Matriz. O pessoal quer saber. Olha, gente. Uma pessoinha. Então, fala o que é. Ela ficou no som do peco. Ficou vermelha. De queimada. Olha. Não, acho que ela caiu. Ela ficou com medo. Papai, volta. O que? Volta, volta, volta. Vamos salvar ela? Depois a gente salva, tá? Porque a gente vai ter que ficar lá em casa um pouquinho. Fica ali, ó. Fica aqui, ó. Você está dentro? Acho que estou. Vamos passear. Então, a gente vai ficar só um pouquinho lá em casa. Essa é a boneca lá. E essa é a casa do Henry. Olha como é que ela é. Essa casa do Henry? Eu não vi ele construindo. Ele construiu? É. Sim. É. É mesmo, gente. Ele construiu essa casa. Eu não consigo. Pai, acho que eu vou ter que tirar essa limbozinha. Não, não vou ter que não. Até abrir a porta do... E a boneca continua ali. Então, a minha casa é grande. Então, vou ter que descer só para abrir. Então, gente, eu vou abrir aqui via garagem e vou pôr aqui a limbozinha. Deixa eu só olhar uma coisa. Aprende, deixa eu só fechar. O que foi a gente que eu estou olhando agora? Vamos lá. Papai, eu só vou sair aqui para você. Uhum. E você já vai estar dentro da casa. Você me espera ali, tá? Só me espera aqui, ó. Aqui. Vem cá. Henry, cadê você? Gente, aonde que será que está o Henry? Eu vou tentar. A minha casa já está... Estou aqui, Felinho. Felinho, estou aqui. O que foi? Então, gente, o que vocês acham que o meu filho quer comida? Acho que ele quer comida. Tá bom, vou te dar aqui, filho. Então, gente, vai encerrar o vídeo até um pouquinho. Então, espero que vocês tenham gostado. E também vou dar uma pizza para o papai. E deixe muitos likes. Para você não ficar com fome. Então, a gente agora vai encerrar o vídeo. Então, deixe muitos likes. E deixe um comentário se você gostou dessa famíliazinha. Então, gente. Eu vou comer também pizza. Então... Olha como eu sou bonitinha. Beijo. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.